Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Quatro homens nessa sala. Três tão namorando. Olha a proporção, entendeu? Quantos porcento? E o Gui só não tá ainda porque não encontrou a pessoa certa. Olha lá o tamanho da aliança no dedo. É que eu não tinha falado ainda, não tinha contado pra gente. Mas é porque não encontrou. É verdade, pra você ver. Quatro homens, três tão namorando. Com certeza. Sabe o que acontece, Edu, assim, complementando isso aqui? O que acontece muito, tá? Longe de mim de ser uma pessoa... Como é que eu vou te dizer assim? Eu sou conservadora, ponto. Mas longe de mim ser uma pessoa que censura o comportamento das outras pessoas. Se a mulher quer dar pra fulano, pra ciclano, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas fato é que se eu quero um diferencial, se eu quero um relacionamento, o que acontece com a mulher? A mulher, ela fala, ela bate no peito e fala que ela só quer sexo. Mentira que ela só quer sexo. Agora vão me cancelar. Na verdade, ela tá querendo um abraço. Ela tá querendo um aconchego. Ela tá querendo se sentir validada. Ela tá querendo se sentir vista. Tá entendendo? E aí, aquele momento ali, onde também existe o sexo, né? Ela recebe aquilo. Ela sente um pouquinho disso. Só que o que acontece? O homem, porque tem uma mente mais racional, quimicamente, pra ele o sexo é diferente. E isso não é questão de ser machismo, feminismo. Tem nada a ver. Quimicamente, é diferente. Pra ele, ele não se envolve emocionalmente através de um sexo. Ele pode se envolver se ele quiser continuar, mas normalmente não se envolve. Se não tem uma conexão antes com essa pessoa, ele não se envolve. É só mais um sexo. Aí a mulher está disponível pra mais um sexo. Qual que é a diferença dessa mulher pras outras 10 na semana que ele transou? Não tem nenhuma. Então, se você não der um pouquinho, segurar um pouquinho a tua rédea, pra oferecer algo a mais que não seja o que ele já tem disponível de graça, que não precisa nem pagar, você não vai conseguir mostrar o valor que você tem. Você não vai conseguir nem chegar no segundo encontro pra mostrar que você é uma pessoa legal. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?